Campo Belo é um bairro privilegiado aqui na zona sul de São Paulo. É um bairro arborizado, com estrutura de comércio, mas que mantém todas as características de um bairro residencial. E é aqui que fica o edifício Vitória. Antes de eu falar um pouquinho do apartamento, vamos falar um pouco da localização, né, Nicolás? Olha, é uma excelente localização. Nós estamos na rua Estevão Baião, 755. Você tem acesso pela Vieira de Moraes, pela Washington Ruiz, pelas Águas Espraiadas. É um ótimo lugar. Estrutura de comércio próxima ao Shopping Mirapuera, de fácil acesso para o Shopping Morumbi. Logo, logo vai estar sendo inaugurado um novo extra aqui perto. Então, para você que já gosta do bairro Campo Belo, é a sua oportunidade. São três dormitórios com uma suíte. Vamos falar um pouquinho do terraço também, que é um amplo terraço, né? Exatamente. Um padrão de acabamento desse apartamento que é excepcional. São apenas dois por andar, entrada social e de serviço independentes e ainda duas vagas de garagem no subsolo. Além do mais, esse prédio tem gerador próprio. Ou seja, se tiver problema de energia, você não fica a pé. E aqui, você também tem uma cozinha super espaçosa, com espaço para dispensa, banheiro da empregada. Então, você que procura três dormitórios com uma suíte, aqui no bairro Campo Belo, tem que vir conhecer, que eu sei que você vai gostar bastante. Estrutura de lazer, salão de festas. Salão de festas, sauna com sala de descanso, piscina adulto, infantil e playground. Então, você está esperando o quê? Porque pronto para morar, só está faltando você para vir fechar um bom negócio. Como é que está fazendo o pagamento, financiamento? Olha, o pagamento é muito fácil. Com uma entrada bem facilitada e o saldo amplamente financiado pelo sistema financeiro da habitação, você já está mudando. E temos uma promoção essa semana aqui para as pessoas que fecharem negócio com a gente essa semana no Shop Tour. O incorporador está dando as despesas com registro de escritura e com registro de TBI. Só para as pessoas que comprarem essa semana. É uma super oportunidade para você, essas oportunidades não aparecem todos os dias, não. O edifício Vitória fica aqui na rua Estevão Baião, 755 Campo Belo, esquina com a rua Ibituruno. O telefone? 8840100. De segunda a segunda, das nove às dezenove. É a sua oportunidade, incorporação rock, incorporações, vendas rock associadas. É isso mesmo? Isso. Está faltando você, venha para cá. Tchau. Tchau.